E aí moçada, chegou para vocês aqui um desafio triplo, a gente vai tentar fazer esse jogo com uma vida apenas. E estou aqui com o Breno e com o Clayton. E a gente vai escolher um personagem apenas para o jogo inteiro. Vamos ver até onde a gente dura com uma vida apenas. E a fase vai ser aleatória. Então seja o que o deus dos games quiser. É, no caso eu vou escolher a minha, né? Não, eu vou escolher a minha fase, né? Eu vou escolher a do Dr. Destino. Assim, porque cada um pode ir numa fase que quiser. Eu vou escolher a do Dr. Destino e cada um escolhe um personagem, né? A gente mais ou menos define um já. E o meu vai ser o Capitão América. O meu Homem-Aranha. E o meu Wolverine. E o dele é Wolverine, pronto. Aí vocês escolhem a fase e quando estiverem prontos a gente já entra nela e já começa o jogo. Estou pronto para dar start aqui, vocês. Também. Pronto também. Então é um start. Então é um start agora. Só quero lembrar que eu sou muito noob nesse jogo e eu vou ser o primeiro a morrer, com certeza. É, não tem problema não. Mas aí é a vida, né? Porque todo mundo é amigo. Ninguém quer ser o Metroid. Esse jogo aqui, ele foi... No jogo não, né? Mas a ideia do desafio foi a ideia, acho que foi do Maurício. O cara do Facebook aqui que chegou pra mim e deu essa ideia. Só que ele deu a ideia de jogar o do Mega Man X fazendo as minhas regras lá. No caso, sem usar armadura, arma, aquelas coisas todas. Jogando todo mundo, um monte de gente, né? No caso, acho que ia ser só eu e ele. Só que aí eu chamei o Clayton e o Fabio, a gente se instigou. Aí quando foi, sim, vamos gravar. Aí ele não pôde hoje, ele disse que só podia amanhã. Os caras não curtir, cara, não curtir. Quando a gente for jogar amanhã, se a gente for jogar, né? Não sei se vai dar tempo, não sei se eu vou poder. Mas... Aí você desconta na gente, porque a gente vai morrer na primeira fase mesmo, cair no buraco. Eu mesmo, eu pelo menos, o que eu mais morro no Mega Man é buraco, besteira, pô. Eu me preocupo com os chefes, trilho nos chefes. Aí quando chega eu morro naquelas bostinhas de buraco. Aí no caso, pelo menos eu, não achei legal pegar o jogo que ele quis fazer, né? Porra, tô apanhando muito. É, ia pegar mal, ele ia ficar, pô, os caras me excluíram e tal. Foi, os caras pegaram a minha ideia e tal. Aí, pô, a gente foi uma seleção rigorosa, mais ou menos, pra escolher aqui a fase. A fase não, o jogo, né? O jogo. É, e eu tô enfrentando os Majin Buu aqui, puta que pariu. Agora eu sei porque os caras Dragon Ball Z apanham pra ele. Não, e o resumo da história é que o, como é que é, Maurício, né? Deixou o Breno aí na vontade. Eu acho que é Maurício, é. E ele não pôde hoje, então a gente ficou aqui na vontade, porque o Breno convidou a gente também. E aí como não pôde ser o Mega Man X, vamos pegar outro jogo e tá aí. É, aí esse jogo é legal. O Clayton tá... Sim, vocês estão em que fase aí? Eu tô na fase do Dr. Destino. Eu tô na do Sasquat. Porque assim, esse jogo é single play, então a gente tá jogando cada um no seu canto, só que a gente tá conversando pelo Skype. Aí, quando morrer, a tela vai ficar preta, ou sei lá, bota um logo aí. É. E eu já cheguei no Chef. Mas eu acho que não vai durar muito não. O máximo que eu consigo é chegar no Magos. Mas vocês estão vendo aqui que o meu life tá na metade. E eu já tô no subchefe. O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai se aproximar. Ué, ele se aproximando. É a fase que você foi mesmo, Breno? Ah, do Dr. Destino. Foi na do Dr. Destino, isso. Eita, filho, só me solta. Caralho, eu acho que eu vou morrer, bicho. O pô, tá quebrando. Filho da puta, filho. Ô, Stater. Boa, por que esses Hawks demoram até pra morrer, mano? Eu tô só na gota aqui. Espero que tenha life, cara. Que eu tô com medo. Caralho, eu já me matei. Cuidado que a mesa do IML tá querendo cliente. Tá querendo cliente. Tá querendo um capitão e das Américas. É. Sou eu. Então eu sei que tem um negócio por aqui que vai me trollar. Ah, não, tá ali. A bola de espinho. Tá na mesma tela aqui, ó. Ah, não faz o chelo. Ah, não. Não, eu tô na da... Ah, mano. Deixa eu olhar pra me trocar, mano. Aí ferrou. É, cuidado, cara. Beleza, aí eu ganho um pouquinho de life e vou enfrentar agora o Doutor Destino. Essa fase do gelo, ela tem dois caminhos. Se eu tivesse ido por baixo, não sei se eu estaria vivo até agora, não. É bom que o Doutor Destino é fácil. Se ele pular, melhor ainda. Eu faço a voadora tripla. Você tem sorte que ele só tem meio life, pô. É, mas o life dele desce lento, né? Tem personagens que eu acho chato de enfrentar, tipo Sasquatch, que demora muito e quando você bate, ele cai logo, é... Pra mim é... Meia hora eu vou matar ele. Eu tô nele agora. Pronto, passei de uma fase. Missão cumprida aqui. Eu também, acabei de matar. Matei o Sasquatch agora. Fase do Cleito. Mais longa, muito mais longa. Ele foi qual mesmo? A Amazônia. Ah, Amazônia. A Amazônia, é. A Amazônia é boa. Eu vou ter que ir umas fases fáceis. É, a de gelo, eu acho um probleminha lá, porque o Cleito foi... O Fábio foi com o Homem-Aranha, ele deve ter escalado, né? Ele é malandro. Foi. E com o Capitão América eu tenho que ir por baixo. Então, eu vou na do Amazônia, que é a segunda mais fácil pra mim. Seguindo o VD. Ah, eu tô indo na do castelo do Doutor Doom agora. E eu não posso restaurar a life, porque eu não peguei nenhum potezinho. Eu vou na gota. Vamos lá, galera. Eu peguei um, o grande, um do pequeno e um ressuscitador. É. Mas e aí, vai poder usar item ou fodeu? Rapaz... Pode, né, bicho? Qual vai ser? Vamos usar as pedrinhas, porque a gente só tem uma vida mesmo. É, o problema é que eu não catei nenhuma na fase. Ou seja, eu fui na gota também. Pô, bicho, na fase do Doutor Doom não tinha um pra pegar. É porque tem no caminho por cima, mas o Capitão não sabe porra nenhuma, sabe escalar esse viado. É. Eu tô naqueles três robôzinhos da fase. Nossa, eu tô esperando os três ficarem no mesmo lado aqui, se não, isso. Matei. Matei o Wolverine. Matou o seu irmão, né? Porque você tá com o Wolverine. Você viu que eu fiquei quieto porque eu tava concentrado, né? Que é a concentração absoluta o tempo todo. Não vale não. Você sabe os golpes dele, porque você é o Wolverine também. É, cara, você se enganou aí. Aí foi luta de irmãos. Matar esses caras voadores com o Capitão América é a melhor coisa que tem. E agora? É três voadores e já era. E, cara, vai do outro destino aí que não é tão difícil não com o Wolverine. Você sobe, tem a parte... Acho que pega uma vida. Ah, não, mas vida não importa, né? Mas... Vou morrer ali nela. A lua lasca pode ser boa também, pô, a lua lasca. Você corta um caminho bom subindo, escalando com... Vou nela, então. Só não vá na de água. Porque a de água é difícil. Pra o Wolverine. Uma hora ele tem que ir, né? Uma hora ele tem que ir, mas... Se for pra durar mais, né? Deixa pro final. Tanto que eu nem fui nela, apesar que ela é fácil com o Capitão América. Mas vai que dá merda lá no chefe. Vou morrer. Ainda bem que na Amazônia tem um life aqui atrás da cachoeira. E agora eu vou enfrentar os Gaviões Arqueiros. Eles são tudo... Tudo filha da puta. Os Gaviões Arqueiros. Tudo, tudo. Eu acho que eu vou morrer neles quando eu chegar aí também. É que tem um macetezinho. É só você não ficar tão perto do Gavião Arqueiro. Você deixa ele cair no canto. E você faz isso que eu tô fazendo aqui. Pronto. Aí você tranca eles aqui. Eles não vão saltar. Pronto, matei os três. Agora eu pego o life aqui. E vamos descendo. Bonito. Até eu morri no Doutor Doom, né? O cara tem que ver o life e me matar. Ai, não. Esse jogo eu joguei pra caralho. Eu ganhei de Natal. Já passou de Natal, né? Não foi nesse, mas... Eu ganhei. Aí, na época, tinha o Marvel Super Heroes do... Arcade. Aí eu achava que era ele, cara. Eu comprei assim. Pô, jogo de Arcade. Deve ser ele. Fiquei jogar essa bosta. Fiquei puto. Aí teu alarme disparou. Acho que alguém foi pro saco aí, hein? Não, eu não. Foi. E aí, Cleiton. Você morreu, foi? Morreu? Fui. Fui. Eita, cara. Mas vai conversando aí, pô. Aproveita aí que você não... Que você já faleceu. Que o Wolverine não está mais entre nós. Podem continuar o jogo de vocês aí de boa aí que eu já fui pro saco. Não, mas vai falando aí, conversando. Que eu tô atrapalhando aqui. Aqui todo mundo é amigo. Os vivos e os mortos. Quando vocês verem do jeito que eu morri, vocês vão falar, puta, que moleque burro. Não, cara. Aqui é tipo Dragon Ball, tá ligado? A galera morre e continua se comunicando. Isso. Não tem problema. Nosso senhor caiu aqui. É o Skype. É verdade, é verdade. Skypeou. Eita, porra. Skypeou aí já é outra coisa. Acho que aí já é um jogo de cartas, né? É o plágio de Yu-Gi-Oh. Cadê esse negócio? Beleza, tem um pouco de life aqui. Aqui não dá pra subir. Me enganou o jogo. Ah, não tinha um negócio num desenho aí que o Capitão América morria e o Wolverine ficava tocado com isso daí? Como é que é o negócio? Tocado? É, sim. Mas os caras trocaram. Sei lá, mano. O Wolverine liga pra alguma coisa? Não, não. Tinha um negócio aí que eu vi um desenho uma vez na Globo e ele falava, ah, o Capitão, vou vingar você. Um negócio assim, sei lá. Não sei que vocês conheciam a história. Bem, eu tô ficando no Wolverine e eu quero que ele morra. Tô ligado, tô ligado. Mas eu não lembro. Sim. Será que é? Não lembro, eu assisti há pouco desse daí. Aquele era bom, pô. Tem uma abertura que... Na Globo só mostrava uma abertura, né? Um trechinho assim. Os X-Men correndo de um lado e os vilões do outro aí faziam uma musiquinha que era... Tipo assim, tororororé-dém, tom, tem, tam, tem. É um narrador, é que isso mesmo. É, eu lembro disso. É uma serabona demais. Não sei se vocês já chegaram a ver o anime do Wolverine também. Já viram o anime do Wolverine? Não, eu acho que ainda não. Eu ouvi falar. Assim, porque tem um desenho que eu achava massa que era X-Men Evolution. Mas os caras fizeram um que é Wolverine não sei o que lá. Tipo, Amigos do Wolverine. Não sei qual é a lógica. Aí tem o Wolverine e os caras do X-Men. É com os os X-Men mesmo. Ah, eu assisti a um no SPT que o Wolverine usava uma roupa laranja. É, é o Evolution. É porque me parece que essa roupa laranja era a primeira dele. A primeira roupa que ele usou. É porque tinha o filho do Magneto que corria pra caramba. Não, é porque tem vários personagens que existem durante a série. Esse é o que chama de Quicksilver. Que ele é o filho do Magneto. Que ele participou inclusive dos Vingadores. Teve uma época. Ele e a irmã dele que é a Scarlet Witch. E ele é tipo o The Flash da Marvel. É, é. Só que meio bosta, né? Porque o The Flash pode atravessar o tempo e espaço. Ele pode viajar no tempo. Não sei como, mas, pô, foda-se. É o poder do cara. Não, esse que eu assistia era tipo... Tinha tipo uma faculdade, ou sei lá como que era. E tinha um cara de terremoto pra esconder. Era o avalanche. Era. Era o avalanche. Esses eram todos inimigos dos caras do X-Men mesmo. Que era, no caso, o que chamava de Irmandade. É isso. Que era a galera do coisa. Só que era legal porque era um tema meio colégio, né? Chegava o Ciclope lá. Dos jovens. Meio nerd, tosco. É, estranho ali. O Wolverine não. O Wolverine velho pra caralho, foda-se. O Wolverine é o cara antigão. Tem uma história aí que, inclusive, ele lutou na Guerra Mundial lá. Primeira ou segunda com o Capitão América. Ih, deve ter sido isso aí que eu falei naquela hora. Ah, pô. Ah, então foi isso mesmo. Deve ter sido isso mesmo. É, que ele contra o Capitão América tá numa cápsula, né? É, e até porque o Capitão América... Ele é tipo um herói de guerra, né? Que ele foi dado como um morto. Aí depois a galera achou ele dormindo, né? Aí, ah, vamos acordar. Aí acordaram, né? Porque a ideiazinha é assim mesmo. O cara passa a tentar nos dormindo, acorda e... Tá tudo bem. É. Tudo certo. Acabei de chegar nos arqueiros, né? Aí... Nossa. O Capitão América é um drogado, cara. Porque ele teve que usar umas drogas, não foi pra ficar forte. No filme lá, ele todo maguinho. Pequenininho, tosco. É. Até é uma estranha, né? Aí depois de tomar as bombas lá... Solução... Tomou bomba, cara. O moral do filme foi a solução e a bomba, cara. Isso aí eu não gostei, não. É. Mas eu assisti esse anime do Wolverine aí... A história não é tão legal, mas as lutas é bacana. As lutas dele é da hora. A história é meio tosquia. Sabe aquele... O antigão que passava na Globo? Uma vez eu vi um episódio muito bom que tinha um... Eu não sei se era um mundo que tava acabando. E o que eu gostei pra caramba nesse episódio foi que mostrou uma outra parte do... Do país, né? Estados Unidos. Em que... Tava tendo tipo um furacão, um vendaval, não sei. E aí mostrou... O Homem-Aranha salvando uma pessoa, mas só a silhueta dele, tá ligado? Eu achei muito, muito da hora aquilo, velho. Não, era massa. Eu gostava principalmente do desenho do Homem-Aranha, porque... Aparecia todo mundo nele, pô. Aparecia... É. Desde... Do Blade... Até o Motocrit... Não, Motocritu Fantasma não. Mas tinha um episódio com os X-Men. Tinha com... Os caras da S.H.I.E.L.D. lá. É. Eu vi o Capitão América também. O War Machine apareceu uma vez. O Quarteto Fantástico não apareceu não. O Quarteto... Não sei. Pior que, ironicamente, o primeiro apareceu no Homem-Aranha foi num gibi do Quarteto Fantástico. Você viu... Você viu que há pouco tempo fizeram uns gibis aí com ele fazendo parte do Quarteto? Que mataram o Toshuman e recrutaram ele. É que o Toshuman também é um cu, né? O cara joga um balde de água, ele... Não sei se vocês assistiram. Depois de um filme que fizeram, os caras fizeram um desenho do Quarteto Fantástico. Aí era foda, pô. Parecia um bosta. Qualquer problema que dava, alguém jogava um negócio d'água dele. Ou alguém tinha um poder disso. Aí ele simplesmente apagava e caia no chão. Fudeu, pô. Perdi já. Acho que joga um sorvete no cara, o cara já apaga o fogo dele. É, porra. O cara dá uma cuspida, ele já... Porra. Aí não tem graça, pô. E eu, antigamente, que achava que a mulher é invisível, só ficava invisível e pronto. Eu pensando, pô, poder cu da porra. Invisível e legal, né? Corre. Ela faz uns campos de força, umas coisas. Não, é legal, mas ao mesmo tempo é meio tosco, né, mano? Ficar invisível só. Os caras deviam ter sido mais criativos. Invisível e carreira. Foi. Não, mas tem um negócio do campo de força que ela faz. Os caras inventaram aí. Certo, tô enfrentando os dois Homem de Ferro. Eu tô com um especial topado aqui, então eu vou tentar usar. Vocês perceberam que os incríveis também parecem imitação do Quarteto Fantástico? Tem uma mulher de borracha. Tem um... É, ele é tipo super forte e o The Flash, né? E o piveta é super rápido, né? E a mulher fica... E a piveta fica invisível, pô. É. Cadê? Como é que faz o especial? Tem a mãe de borracha. É. O pai é forte assim, mas não voa, né? É. Ali eu acho que foi tipo uma sátira. É que nem um filme agora que eu tô querendo até assistir. Eu esqueci o nome do filme, por sinal. Quem lembrar aí bota. Que é um... É como se fosse um vilão de videogame, o cara. Cara, é uma animação. Ele é um vilão de videogame, é um cara meio gordo assim. É... Que o videogame dele parece tipo Donkey Kong. Donkey Kong, aquele do Super Mario. Aí ele foi rejeitado porque foi um vilão antigo e ninguém quer mais saber dele. Aí mostra ele com os companheiros dele. Tipo, o companheiro dele é o Sonic, é o Zangief. É um... Os caras das antigas mesmo, conversando com ele de boa assim. É estranho pra caralho. Só que só o fato desses caras eu... Dê uma olhada, bicho. É novo, né? É novo, é novo. É, detona alguma coisa. Esqueci também. É, pronto. Detona alguma coisa. Isso mesmo. Certo, eu vou... Cheguei na fase da água. Tô com uns problemas aqui. E eu vou na fase do... Do Coisas. Eu... Não vou usar a gema da velocidade, não. Vou usar a do Coisa. E topar aqui de poder. Eu só peguei da velocidade até agora. Isso é outra fase da água. É, você vai pegar no final. É, varia. Mas pelo menos você pega da velocidade, né? Peguei. A da realidade não é tão útil assim. Assim, é bom que ela mostra life. Por isso que eu peguei ela agora. Eu tô usando ela agora. Eu tô na fase de... Ah, na verdade, ela acrescenta life, né? A gente... Ela acrescenta life. Porque você falou, ela mostra life. Ah, é... Não, assim... É, porque se fossem ela, não aparecia nunca. Não tem um life. É, não aparece nunca. Isso, exatamente. Ah, mas no caso, eu... Na fase de... De o Alasca, posso estar com a velocidade da luz. Eu vou morrer do mesmo jeito. Então eu prefiro ter life. Porque eu sobrevivo mais, pelo menos. Mateus. Mas no caso, pra mim, só falta ela. Eu tô nela aqui. Lá naquele comecinho, onde tem uns arqueiros. Porra, bicho. Vai ter a flecha na sua mãe. Espera, esse cara é muito viciado nesse jogo. Viciado nada. Eu tô aqui com o coração na mão, aqui nessa fase da água. Tem pouco que eu tenha falado lá na fase da Amazônia, bicho. Esses arqueiros. Ah, a mãe dele, bicho. Tem que ser garota de programa. Não é possível, não. Porque, porra, o cara acerta. Eu tô pulando, ele muda a trajetória da flecha. Pra me pegar. E agora eu vou ter que ir por baixo nessa fase da Alasca. Que legal. Ninguém joga por baixo. Só eu. Meus inscritos vão colocar a mão na cabeça e vão falar que vergonha, meu Deus. Que vergonha. A tua sua torcida, né? Não é jogando praga não, Breno. Mas eu acho que você é horrível por baixo. É muito ruim. Eu acho também. Aquela parte do bicho ali, daqueles três baixinhos, é muito fácil de morrer. Felizmente eu tô com o especial topado. Então eu vou soltar os três nele pra ver se ele morre. Tô matando o chefe da água. O que é engraçado aqui é que eu faço uns golpes e tal. Só que normalmente vocês me veem atacando o vento. Ou seja, eu tô sempre tentando fazer um golpe. Só que nunca tá funcionando. Mas quando funciona o inimigo já fugiu. Peguei um revive que não sei pra que serve. Porque eu não vou utilizar. Morreu uma vida, fodeu. É, eu também peguei dois, mas dá uma pena não poder usar. É. Peguei um G. Ah, um life pra próxima. Eu peguei um só desse G. Deixa eu subir mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Cadê? Não tem life. Ah, life normal. Beleza. É por isso que é bom sair com aquela gema amarela. Se você for o Capitão América. Certo, como é que solta o especial? Eu posso me atrapalhar nisso também. Aí, soltei uma vez. Clayton, qual foi? É o Epoch. Qual foi a sua dificuldade aí no... Sua maior dificuldade aí nessa vez que você foi? O meu? A minha? Sim, o que te matou. Qual foi a sua maior dificuldade aí? Foi o... Gavião da tela do G. É, Gavião ali é chato. Foi isso que eu tava falando. Ele me derrubou. Eu tava com pouca life. E caiu no espinho. Aí eu me desesperei. Aí na hora que eu me desesperei, eu fui tentar passar por debaixo da flecha dele. E eu te escorreguei e caí no espinho. Três. É, morreu. Isso acontece. Ele deu uma flechada em mim que eu fiz isso também. É por isso que, felizmente, eu tava com a gema da realidade. Ó ele aqui, filho da puta. Quando sobe essa parte aqui dos pigmeus, tem dois cruzando flecha aqui pra sua cara. Aí é... Terrível. Pronto. Agora eu já tô perto do chefe. Felizmente o meu life tá topado. Só que esse chefe também não é muito bom. Tô nos pucks aqui da água. São três. Aí você mata um e vem um outro ainda. Esse é difícil. Ai. Porque você tá bem lento. Tudo bem que você deve estar com a gema da velocidade, mas... Não ajuda. Vai dificultar, vai dificultar. Nos pulos não ajuda nada. Porque a impressão que dá... Eles tão lentos também, mas a impressão que dá é como se eles não estivessem. É. Cara, esse Sasquatch eu odeio ele, bicho. Tem gente que acha fácil, mas... Pô, é um saco. Aí eu me aperreio. Eu vou procurando ele. Aí ele vai me jogando no espinho e eu vou ficando mais puto. Por enquanto eu tô normal. Tô só... Vai continuar. Vai acabar meu ar, caramba. Não, mas quando acaba o ar vai descontar no life. Você não morre logo, não. Ufa, cheguei. Então, mas eu não fiquei... E também não é uma coisa muito boa, né? É, isso. Mas mesmo assim dá um desespero, mano. Dá um desespero e peguei... É, eu vou enfrentar dois... Dois momentos de ferro, mano. É, solto especial. Ah, não. A vantagem, pô, é que o Maré é baixinho. Você se abaixa, logo na plataforma de baixo, ele solta o raio e não pega você, não. Mas o Capitão América vai se abaixar, ainda pega na asinha e ele capota. Pronto, Sasquatch tá tentando pular e eu tô fuzilando ele com o meu chute do Lindomar. Um deles aqui. Pra essa tela do... Essa tela do gelo, da água aí, o melhor é o Homem de Ferro, né? É, porque só naquela parte do visão voador, que é aquele cara que voa lá, é só você usar aquele voo do Homem de Ferro que praticamente mata ele numa ida, ou em duas. Muito rápido, pô. Tá, 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 pronto. Só que você viu a ironia aí, o cara deve pesar não sei quantas toneladas e tá debaixo da água, que nem o Mega Man. É, é, não enferruja, né? É, e também consegue voar debaixo da água, eu não consigo pensar em qualquer coisa além disso. Não, e solta a teia debaixo da água, e solta a teia debaixo da água, mas que vai sair o Homem de Ferro, como é que você faz essa lógica, Homem de Ferro? Pois é. Mas ainda é melhor do que soltar a teia no vento, igual o último jogo do Homem de Ferro que saiu, né? Ops, é, concordo, concordo. Eu prefiro soltar a teia no céu, eu prefiro soltar na água. Também, também. Eu vou colocar na velocidade pra tentar enfrentar o Magos de igual pra igual, mas a fase eu acho que eu passo, mas nele, difícil. Enquanto isso, o Capitão América tá respirando no espaço! Aí, é complicado, hein? Eu digo uma coisa, esse jogo do Homem de Ferro que solta a teia no céu aí, é uma porcaria, mas o do Play 1 soltava a teia no céu e era bom pra caralho. É, esse era bom, esse era bom. Esse, esse, eu joguei pra caralho. Eu tinha 1 e o 2. Era bom. Pô, ali foi, foi a, sei lá, meu mundo explodiu, bicho. Que eu ficava, pô, o jogo do Homem de Ferro seria legal, tivesse a visão dele e tal. Tudo bem que tem várias limitações, o cara não pode descer muito, né? Senão o cara cai no espaço, se o cara estiver voando e ter os pés de mais. Mas era massa, principalmente a perseguição do Venom, ou fugindo dele. Era bem interessante. Eu lembro que na história eles colocavam uma coisa tipo, se descer demais, tem um veneno que te mata e ele morria. Isso era no 2, parece. Tinha um lá que tinha um veneno. No 2, acho que era no 2. Mas os dois tinham a mesma engine, assim, era boa. É, porque o 1 também tinha isso, mas não tinha o veneno. Se você descesse demais, você morria. Mas é o jeito do jogo te explicar que você tem que ir por cima, não importa o que acontece. E tinha uns segredos lá, você pegava uns gibis, umas coisas, aí umas roupas novas de Homem-Aranha, que eu achava massa isso. É, tava pegando umas roupas diferentes. Às vezes é cara da roupa bosta do caralho, mas só o fato de você ter uma possibilidade de ter uma roupa diferente, era realmente, tinha uns códigos, né? Se você colocasse o stun ali ao contrário, você desbloqueava tudo, parece. Caralho, nunca soube isso, não. É, é o Nats, fica, parece. Era muito bom. Era aquele tempo que a gente comprava as revistinhas nas bancas, né, e vinha detonado de tudo que tinha, era uma época muito boa, cara. Era pra boa mesmo. Não sei se já chegaram a ver um que tinha o mesmo gráfico desse Homem-Aranha, só que era de luta, os X-Men de luta. Não tô lembrando agora. Tem o mesmo gráfico, é do Play 1, tem o mesmo gráfico desse Homem-Aranha aí. Ah, eu lembro que era Mutante, era um Academy, Mutante Academy, eu acho. Isso. Eu lembro que eu joguei um pouco, mas eu não lembro de ter o Homem-Aranha não. Tinha, tinha a Mística, tinha, não tinha o Homem-Aranha não, eu tô falando que tinha o gráfico. Eu acho que tinha, eu acho que tinha o Homem-Aranha também, eu acho que desbloqueava ele, não lembro. O que eu achava massa era aquele jogo do Tony Hawk, né? É, do Tony Hawk, tinha o Homem-Aranha. O cara, porra, bicho, tô acompanhando o subchef aqui. O 3 era o Wolverine. É. E era? Uhum. Louco, bicho. O que eu achava massa é que no final do Tony Hawk, tinha, Tony Hawk 2, tinha uns vídeos, né? Dos personagens, aí tem um que era o Homem-Aranha, ali era fera, um cara vestido do Homem-Aranha, fazendo umas resenhas lá e as falas do jogo do Homem-Aranha do Play 1. Isso, os caras zeravam, pode falar. Né, que os caras, às vezes ele falavam umas falas, tipo, don't stop now, o Spidey, aí ele tava justamente fazendo umas manobras mais rápidas lá, bem interessante. É. E tipo, eu lembro que os caras zeravam esse jogo aí, via esse bagulho aí, ficava doido pra pegar o Homem-Aranha e não sabia como que era. Que merda fiz, cara. Na fase do Mato, tem dois portais, né, numa hora, você tem que pular um e ir pro outro. Você entrou, você entrou logo, né? Não, mas foi sem querer. Olha o galerão que eu tô enfrentando por causa disso, cara. É, enquanto isso eu pulei e eu tô quase no Magos aqui. Dois vozerinhos. Só que meu life tá na metade, apesar que eu tô na velocidade máxima. Então eu vou tentar soltar dois especiais e o resto vai ser... Já tá no Magos. Tô. Caramba. Aí, eu soltei exatamente na hora que ele ia soltar um poder em mim. Então eu vou ficar invencivo momentaneamente. Caralho, só trouxe isso, bicho. Meu Wolverine deve ter virado fora já lá dos skins. Caralho, tira muito pouco. Agradeça que você não tá enfrentando o Magos, porque o cara é chato. Chato. E pior que o meu pulo é muito curto. E eu sei que vai dar merda isso. Porque toda vez que eu jogo com ele, ele se cura umas mil vezes. Aí já tá difícil. Ele já tá tirando a bolinha exatamente onde eu tô pulando. Ele não faz uma bocha dessa pra ficar difícil. Não, ah... Porque assim... Não, porque eu acabei de apanhar. O jogo já acaba, contém um macete. Porque às vezes você dá alguns golpes. Depois você para um pouquinho e continua. E fica fazendo uma espécie de sequência infinita. Só que nesse jogo eu não consigo. Eu não consigo. Não, não parece que tem não. Porque quando eu vou parar... Quando eu vou parar ele vai me dar uma munha cara na minha cara. Vai morrer. Filho da puta. Filho... Esse é outro que a mãe é uma prostituta. E cobra só cinco reais. Por tudo. E ainda dá troco. Pronto, agora a esperança é o Fabio, né? Não, eu cheguei... Eu tô nele agora. Eu cheguei aqui. Dei duas porradas na porta aqui de ferro. Vou abrir agora. E vamos lá, né? Eita, cuidado, cuidado. Vai, o maré. Solta a teia na cara dele. Tá cegar, né? Não cegar não. A galera tem que levar em consideração porque... Mano, faz muitos anos que eu não jogo esse jogo aí. Tipo, a última vez que eu joguei esse jogo eu ainda tinha Super Nintendo. Eu ainda tinha o meu Super Nintendo. Depois que eu comecei a jogar no computador eu nunca mais peguei esse jogo pra zerar assim. Eu tenho ele aqui, mas pra zerar assim... Tirei metade do primeiro life já. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, o maré. Tá manjado, o maré. Tu solta a teia nele e embaixo. Aí, se grudar no saco, você puxa. Que aí já tira metade do life. Deixa agonizando. Isso sim. É uma estratégia. Aí, tchau. Beleza, tô no segundo life. Aí. Tirei 20% do segundo life. Tenho três especiais ainda. E o teu? Quanto é que tá no teu life? Tá no meio. Rapaz, mas não tento fazer especial não. Porque é difícil não. Pegar e acompanha ele se curando. Porque o Homem-Aranha é só... Soltando a teia mesmo que vai. Então, aplicado. Vou respirar fundo. Ai, a bolinha me pega no ar. Droga. A musiquinha da... Seleciona em personagens. Mais uma sequência matou ele. Se eu não morrer, né? Espero que você consiga. Acertei especial. Matei bonito. Aí foi bom. Ótimo, ótimo. Cara, eu não sabia que eu ia matar não. Eu ia falar... Porque o Breno tava bem na frente. Mas eu ia falar... Olha, se eu chegar no Magos, eu acho que eu morro, cara. É, mas agora você tem a missão... A obrigação de zerar o jogo. Será que vai, cara? Você tem que vingar a mim e ao Clayton. E tá, tá lascado. O Capitão e o Wolverine, né? É, o Capitão e o Wolverine estão mortos. E o Hulk e o Homem de Ferro estão capturados. Ou seja... Você vai ter que salvar todo mundo aí. É, o Homem-Aranha e os X-Men, de novo. É, o Homem-Aranha e os X-Men. Se bem que só tem um X-Men, né? É, é. Se bem que é. Isso mesmo. Sabe um chefe que nessa segunda sessão de fases que eu sofro? É o Blackheart. Não, pô. O Blackheart é fácil. Com o Homem-Aranha eu morro, cara. Você... É, só que você precisa daquela gema de força, né? Isso. Eu acho que você pegou agora, ou não? Não. Não, acho que não. Deixa eu... Espera. É... Tem uma verde que eu acho que é de Life. A Power deve ser meio rosa ou vermelha. Sempre confundo. Deixa eu ver aqui se eu peguei alguma. Olha aí. Peguei a rosa. A rosa é do pulo, eu acho. Ah, é de Power. Ótimo. De Power. Pronto. Bota ela aqui. O Homem-Aranha vai ficar praticamente com a força do Hulk. E com seis golpes, pô. É foda. Aí o Blackheart morre fácil, porque o macete do Blackheart é o seguinte, que ele é burro. Se você estiver fora da tela, ele não sabe o que fazer. Ele fica como se fosse atirando o bicho pro vento. Não vai chegar em você nunca. Aí você espera ele teleportar pra perto de você e desce a lenha. Beleza, vamos lá. Eu tô na... Eu fui nela mesmo. Soltando T no espaço. Aí... Aí, caramba. Quase que eu caí no... No infinito. Cuidado. Não só T no espaço, não. Foi o robôzinho que me derrubou. O Blackheart é o... É o demônio, né? Eu acho muito massa ele, velho. Pena que... É a primeira vez que eu vi foi no Marvel Super Heroes. Eu ficava caralho. É, eu também. Esse é fodão, hein? Fodão. Chegou do todo. Falando nesse jogo aí, ele tem o... Esses esqueminhas das pedras lá no dilute também, né? É. I have been waiting for you. Esse jogo aí, os caras fizeram pra calar a boca dos caras que estavam gostando do arcade e fazer a galera comprar só por causa desse, que foi o meu caso. Aí eu fui jogar essa bosta, hein? Porque no arcade mesmo, na verdade, os heróis que tem pra jogar só são esses e eu acho que é a Psylocke, Psylocke, eu não sei como é que se pronuncia, mas é a menina lá do X-Men, que eu raramente vejo ela em algum filme ou em algum desenho, né? Ela ali, totalmente desconhecida. Não sei porque que deram destaque pra ela naquele jogo lá, no Super Nintendo. É, é estranho. Só que ela tá lá. Só que é boa, hein? A gente joga com ela, é bom, cara? Cara, eu não lembro. Eu gostava de jogar com Wolverine e com Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha falava umas resenhas lá, né? Não, tô falando do X-Men do Super Nintendo. O que... Ah! E isso? É, ela tem golpes muito variados, né? Ela tem um tipo Shoryuken... Shoryuken não. De perna, sim. Tem um ataque que é... Assim, porque o poder dela, na verdade, ela faz como se fosse um... Uma daga laser. Uma energia, é. Pra fazer tipo uma espada. Só que me parece a energia, me parece ser muito parecido com aquela raio do Ciclope. Eu acho que é tipo assim. Só que ela conjura. E ela tem um poder da mente também, uma coisa meio Jean Grey, só que um pouco mais fraco. É, só que ela chama esses poderes dela de ninjutsu. É. É todo ninjutsu, ela fala. E ela tem muita habilidade de pancadaria normal, né? Ah, isso, ela ajuda. E ela fica mais estilosa. Só que naquele jogo é resenha que se você for comparar, você pega a foto dela. Se você pegar o tamanho da cabeça pra o tamanho de uma lapa da bunda dela, eu acho que dá umas três cabeças ali. Sério, não... Sim, sim, sim. É muito pequena. É verdade. A comparação ali é doida, pô. Black Hatch vai me matar. É tipo... Ela é uma mulher melancia da vida. É cavala, ela é cavala. Um hit que o Black Hatch morrer. Complicado. Um hit, mata-se, porra. Se ele não me matar antes, sai. O bom do Homem-Aranha com essa gema, é que o Fábio já deve ter passado, com certeza, é enfrentar o Doutor Destino. O cara mata ele como se ele fosse um inimigo normal. Porque seis golpes ali, eu acho que vai gerar uma barra. Vocês tinham que ver como que eu matei o Black Hatch. Eu passei, ele me viu pulando em cima dele, soltou os três demônios, e eu consegui passar pelo meio de dois e acertar uma voadora nele. Nossa, faltou a cagada. Faltou a cagada. E o que o cara mata, quando o cara mata, vai em câmera lenta, né? Então deve ter ficado épico. Foi uma cagada muito melada, cara. É, e qual é que tu vai agora? Qual vocês opinam? Tem o deserto, o vulcão e o Arizona, aquele complexo que tem o gás e tudo. Entendi. Ó, o... Vá no vulcão, cara, é um pouco mais fácil. Então vamos. Porque é só você ficar no topo lá, não precisa ter medo dos... Sofista prateado. Você fica no topo lá, atacando o vento, porque normalmente eles vêm por baixo. E é só você tomar cuidado com o que vai vir por trás, que tem um que aparece bem pequenininho e de repente ela aparece por trás. Mas fica sempre no topo. Sabe o... No topo esquerdo. Tranquilo. A lava vai subindo, vai ficar difícil. Só que sempre preste atenção na lava. Sabe o... O life do Mega Man X, que é uns palitos? Sim. Tô com um só aqui no Homem-Aranha. É, cure. Se cure antes, cara. Vamos lá. Tipo... O boss desse jogo aqui, eu não lembro quem é. É o Thanos, né? É. É, o Thanos. Ele é complicado. E o Dr. Dunn, que você tava falando naquela hora, eu vi o diálogo dele. Ele falou, essas pedras não te pertencem e em troca delas vou te dar uma morte linda. Olha que isso, conversa do cara. Foi, eu morreu ele. Coitado, bem que você falou. Matei ele, assim... Parece um cara normal. Um cara normal, pô. Eu acho que com a sequência do Homem-Aranha, aquela sequência completa de seis golpes, tira já uma barra dele. Você já brincou aí. O Homem-Aranha fica muito cavalo. Só que assim, porque o Hulk tem três golpes. Eu já testei. Se você botar a gema de power no Hulk, ele vai ficar mais forte ainda. Isso é louco. Muito. É que parando com o Homem-Aranha, ele fica... Ele tira praticamente o mesmo. Só que como ele é lento, né? Não é tão legal. Não é tão legal. Ainda bem que essa prancha que o mago fez aqui não acaba antes da hora. Já pensou? A aranha frita? É. Ainda bem, né? Que esse aí, ele tá com roupa estranha, mas ele é o que se chama de Doctor Strange. Que ele apareceu, acho que num Homem-Aranha lá. E tem até um... Uma série própria. Acho que de... Porque tem uns Vingadores, eu li um pouquinho. Sobre. Aí inventaram um grupo chamado Os Defensores. Os caras são fodidos. Qualquer bosta. Aí esses dois defensores, o líder é esse cara, o Doctor Strange. E os caras aqui, do grupo dele, é o principal, né? É o Hulk e aquele Namor. Que é como se fosse o Aquaman, só que bom. Bom assim, né? Ah, sim. Porque o Namor deu um caceta no Quarteto Fantástico todinho, sozinho. Aí sim. É o... O Tocha Humana, ele deve jogar do água, né? No Tocha Humana, ele apagou e pronto. Mas o resto... O legal é que o Namor, ele luta, né, mano? Ele sabe dar umas porradas. Agora o Aquaman não faz porra nenhuma, mano. Faz porra nenhuma. Ele chama os... O Aquaman é mó inútil, mano. Pô, cara, eu vi uma foto do Aquaman que ele tá em cima de um cavalo-maril gigante. Daí você já tira a credibilidade dele, cara. Porra, ele tá navegando. Pô, pega um tubarão, caralho. Você agarra no tubarão e vai viajando. Deixa de ser bicha. Ou então, sei lá, já que é fantasia, invoca um Kraken. Aquele povo gigante lá. Porra, você não ia ter... Mas não, ele quer ser a pequena sereia. É foda. Eu nunca gostei do Aquaman. Pô, você tem aquele filme tosco lá do Frio Willio. O cara anda num baleão do caramba e ele no Cavalinho Marinho. Pô, é. Essa foi foda. Essa comparação aí, eu acho que... Pô, Aquaman, você... Decepciona. Enquanto isso, na sala de justiça, né, o Fábio tenta finalizar o joguete. Vamos lá, cheguei agora no coisa aí, pisando na lava e tudo, né? É... Esse doutor estranho aí que você falou, eu só lembro dele no último jogo que eu joguei, que era o... O Marvel vs. Capcom 3 tinha ele. Ai, caramba. Eu joguei o Marvel vs. Capcom 3, mas não lembro não. Porque eu escolhi... Não, mas tem que... No Ultimate tem ele. Ah, sim. Vamos lá, Homem, que você vai vingar seus amigos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Matei. O que eu senti falta de jogar foi a Dio, que a Dio só com... Conteúdo de DLC, você tem que baixar. Porra, a Capcom é foda, né? Filha da puta que faz isso. Esse cara... Capcom, de um tempo pra cá, ficou muito mercenário, meu. Foi, porra. Eu tava vendo ela lançar... O Street Fighter 4, quando ia lançar. Eu tava vendo sair Ken Ryu. Pronto, o resto você destrava comprando. E aí, faltava essa mesmo. E pra zerar o jogo, também tem que desbloquear os inimigos, hein? Não, é. É. Se desbloqueia também, é contar de round, se não se joga só um round, é. Aí, aí, cara. Eu não duvido nada que aconteça isso aí, vai pra frente, hein? Compra o tempo da batalha... Que acaba por fazer as merda nas pressas, é. Compra o tempo da batalha, uma DLC pra ter 30 segundos de luta, outra DLC pra ter 90. É. É. E porque até antes de... E você zera o jogo, você tem que comprar DLC pra ver o final também, né? Senão não consegue. Não, e pior que até antes de isso virar moda, os caras fizeram 30 versões de Street Fighter 2. Tem Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, Street Fighter 2, eu acho que é... É, sei lá, Arcade Edition, não sei o que lá, Edition, Special Edition, eu acho. Não, tem o Alpha, mas tem o Turbo, tem... É tudo praticamente a mesma versão ali. É verdade, né, mano? Então você vê que era de antigamente já isso aí, né? É, pô, os caras... Verdade, é, se você vê bem, é verdade mesmo. E tinha o Street Fighter X, Street Fighter X Plus, Street Fighter X Plus Alpha, o cara ainda quis acrescentar esse... Porra, aí eu com uns colegas, a gente trava um onda do caralho, ele dizia... E você colocava e não pedia uma porra nenhuma. É, a gente pensava, pô, vão criar o Super Street Fighter X Plus Alpha 3 Ultimate versus Capcom, tá ligado? Porra, é... E você vê, no Street Fighter 3, foi a mesma coisa. Street Fighter 3 eles lançaram uma versão lá que saiu pro Arcade lá, que era uma versãozinha besta, que era a segunda Impacto, aí depois teve a terceira Impacto. Vai pra uma porra, mano, todos ruins, porque... Acho que o último, o único que saiu, que foi um Street Fighter... Eu não sei, não sei se eu tô falando merda, você que vai me corrigir aí. É, o primeiro, o primeiro Street Fighter X Plus, acho que esse aí só teve uma versão mesmo, né? Eu acho que só. Até porque ninguém conhece esse filme. É o Ryu de sandalinha vermelha, né? É, porra, e sem o... Pô, como que o Ryu pode mudar tanto, né, mano? Eu não entendi isso ali. Foi, né? O Ryu tinha cabelo vermelho, usava sandalinha vermelha, mas o kimono era branco mesmo, o kimono era branco, só que... Pelo menos isso. Depois o Ryu pintou o cabelo de preto, né? Foi isso aí. Eu acho que foi. E não, e ali pra você soltar o Hadouken é o osso, porra. É. O joguinho mais ou menos. Sem contar os carinhas que são apelão, né? Qualquer um ali que você joga ali é apelão. Pronto, agora a sala de justiça voltou, né? O Superman ficou fraco, e agora é a Mulher Maravilha. É, não, agora é o Fábio jogando aqui com o Spiderman. E a gente tá vendo aqui tipo uma live, sei lá. Eu e o Clayton aqui, pra gente opinar e mangar dele. É, pra... Estamos aqui, eu tô... Eu tô com o jogo rodando aqui, e tem alguém filmando, pra que o Clayton e o Breno possam assistir. Então eles estão acompanhando agora o que tá acontecendo com o Homem-Aranha em tempo real. E não me joga em praga. No meu caso aqui tá um pouco de lag, mas... Quebra o galho, né? De qualquer forma, dá umas travadas assim, mas pra ele mesmo saber o que tá acontecendo. É. Bom, nesses... Nesses caras tá fácil. Isso aí, nos visões já, você já deve ter passado. Mas naqueles bichinhos pequenininhos, você presta atenção aí que parece que é um golpe mata, não lembro direito. Sim. Mas você toma cuidado porque... É... Eles agarram, né? Eles agarram, né? Parece do lado, do lado, do lado, do outro. Fé alternando, vai isso aí. No meio você ainda tá batendo aqui nos caras. E agora a parte do espinho. Essa parte do espinho é porrada, né? Porque depois vai ter Majin Buu. E os Majin Buu são chatos. É, parece Majin Buu, cara. O jogo diz que é o Daredevil, que é o demolidor. Ali não é o demolidor nem... Nem na China. Fudendo, cara. Nem fudendo. Porra, é, não. Isso aí é... Esse aí? Sim. É, mas cuidado, cuidado. Demolidor, isso aí? Isso é louco? É. Não, eu só sei que é demolidor porque tem... Numa fase do Guys, que ele não foi ainda, é... Você enfrenta esse mesmo cara e tem escrito Daredevil. É. Aí você, porra... Porra, o cara conseguiu... Você conseguiu especial no cara no ar. Isso aí é foda demais. Eu vou confessar que... Eu vou confessar que eu ia baixar e dar uma rasteira nele, porra. Saiu especial. Ah, loucura, né? É, isso não é foda. Porque o especial dele, você aperta pra cima, pra fundo e pra baixo. Isso. Pra ele ir pra ajudar a rasteira, você vê... Você vê que o Fabio tá apertando todos os botões aí. Você tá na doida aí. Não, e eu não... Eu não consigo soltar especial pra aquele lado. É, agora eu consegui... Agora a gente sabe, né? Se você quiser especial, você dá... De novo. De novo a famosa cagada. É, a famosa cagada. Eu tô vendo aqui o trio Ternura, ele acabou de matar a galera. Que era o Wolverine, o Verdinho e a Chihook. Engraçado que esse jogo... É, deu uma molestada na Chihook. Esse jogo, acho que só comporta três inimigos por tela, né? Né. Então não pode aparecer muito mais que isso. Ou quatro. Tem parte que eu acho que parece quatro. Escalando, se mal é malandro... Ai, caramba. Tá mal aqui, vamo, véi. Essa parte é chata, vamo, cara. Tome cuidado. Porque... O raiozinho... É, isso aí eu gosto de Capitão América. Eu fico longe... Tacando o escudo. Eita. É, faz falta aqui. Eu tô tentando atacar, mas... Aí. É, difícil. E depois eu lembro de pegar o life ali em cima. Peguei já. Ah, beleza. Minha tela tá doida ainda. Ah, caramba. Os inimigos chegam, nem dizem oi. Daqui a pouco, não sei se é agora, agora. Não sei porque eu não tô vendo, tô até lá. Você vai enfrentar os inimigos e tal. Aí depois vai ter a parte de cair. Nessa parte de cair, não suba no elevador. Beleza, eu tenho que deixar ele ir embora, né? É, deixar ele ir embora. Porque aí você cai, aí você vai só fazendo o esquema. Se você cair na parte direita, você segura pra esquerda. Aí quando você mudar de lado, você segura pra direita. Aí você cai direto e não pega nenhum espinho. Beleza. Porque se não, meu amigo, vai perder um life do caralho. Os espinhos. E tem uma parte que eu acho que tem um life pra você pegar pisando em duas plataformas. Mas aí não é tão difícil, não. Até porque o seu life não tá tão ruim. Tá, não. Por enquanto. Depois um cara desse me fala que não é viciado, sabe? Todos os golpes do jogo. Não, mas esse jogo eu tinha, pô. Esse jogo eu tinha no... Eu alugava ele. Eu fiquei frustrado, eu comprei essa porra de Natal, achando que era o jogo do arcade. O jumento. Aí não era, eu fiquei puto. Mas depois eu, ah, foda-se. Até que é bonzinho. Droga! O jogo me derrubou a tela toda, cara. Ah, eu vou voltar. É, né? Não volto não. Deixa quieto isso. Volte não, volte não. Tá caindo mesmo. É melhor. Pronto, agora vai descendo logo. Pronto, agora já vai tentar o... É, peraí do Hulk. Eu imagino ali. É, peraí do Hulk, peraí do Hulk. O Hulk ruim é chatinho porque ele não tem muito espaço. É. Pra você correr, assim. Porque o objeto é pequeno, aí não dá pra fugir tanto. O que, cara? É fácil, né? Porque o... Você tem... Não confia nos especiais, não. Você tá forte, né? Aí a sua sequência, ó. Teram muito life. Já deve ter matado na sua tela. Não. Na minha você acabou com o primeiro life. Aí. Agora sim. Fiz um raso. Pronto, agora você vai na fase... Ah, que falta, né? Que é aquela do... Do gás. Dos gases. Vai zerar mesmo? Aí é bom. Cara, com a vida só... Mano, é difícil. Vamos indo, né? Quem sabe. Eu fiz esse desafio no canal lá, o How Far Can Get. Aí eu treinei pra caralho pra morrer no Magos. Aí chega ele, não ainda lá. Nunca jogou. O Cleiton tava treinando antes, eu treinando também. E ele não, foda-se. Aí eu pego qualquer cara aqui. Vocês dizem o que eu jogo. Jogo até com o Hulk. É foda ali. Não, mas eu morro nesse jogo, cara. Eu, uma vez eu fiz o gameplay lá pro canal emulador. Ave Maria. Altas surras, cara. E morria no Magos. Então hoje você tá respirado. Talvez, né? É porque o Breno me deixou instigado aí, mas não foi Mega Man, então vamos a esse mesmo. É, isso aí. Não, é. Use cura do outro, velho, bicho. Ah, não. Você já deve ter entrado na fase. O detalhe é que o cara tem cinco gemas, só que o jogo é muito fila-varrapú, só deixa o cara usar uma. A gema deve ser grande, sei lá. Eu não sei qual é a lógica das gemas. Eu tenho pra mim que é como se os humanos não suportassem tanto poder. Então só pode uma gema, sei lá. Sabe o que pode ser também? Se tivesse um desenho pra esse jogo, talvez cada um dos heróis ficaria com uma, porque você pode ver que são cinco pedras e são cinco heróis. É, mas teoricamente ficam, assim, no final, né? Porque isso que saiu foi uma, acho que uma minissérie, sei lá, em Gibi. Foi Gibi, é. Que era a guerra das gemas, gemas infinitas, algo assim. Aí, era esse pra caralho, tomou no cu. E o que sobrou foi mais ou menos esse, já era isso, não me engano foi isso. Acho que sobrou mais de ainda. Mas, boa parte foram esses aí. Aí, no final, depois que derrotaram, cada um ficou com uma gema que mais ou menos tem alguma coisa com a personalidade dele ou algo assim. Os que eu lembro é o Capitão América que ficou com a gema da... Uma gema aí, não lembro qual é. Não sei se é realidade. É uma que você, quando usa, você não... É tempo e espaço, você não envelhece. Uma coisa assim que é o... O Capitão América é velho pra caralho. O Homem Elástico fica com um alá... Aí, eu já lembro muito. Mas o Homem Elástico fica, o Homem de Ferro... O Homem de Ferro não fica, não, eu acho. O Homem Talvez Fique. Eu sei que é a galera inteligente, assim, que... Sabe usar, né? O Hulk fica, não. O Hulk não fica, imagina o Hulk ficando com uma dessa. É. É da mesma. O Doutor Estranho fica com uma também. Tem um filme do Hulk aí que ele dá uns pulos de 50 mil metros, né? Talvez ele tenha a gema do pulo. É, né? É, aí foi engraçado. Mas, tipo, é porque... Porque isso aí, na verdade, é só um jogo. Mas cada gema é cada habilidade fora do caralho que dá. Tem umas que o cara pode viajar, é tempo e espaço. Tem umas que você controla o... Sei lá, tempo ou tudo. Ai, caramba. Mas, aí começa um jogo que o cara pula mais alto. É assim. Ah, é? Vocês me pagam. Eita. Ah, já morreram? Não é que eu enchi o Ki aqui. Ah, tá. Ainda bem que... É, porque você já matou na sua tela. Mas na minha ficou como se fosse... Confira no próximo episódio, que deu uma travada. Cara, aí com os gases. Que não foi a marinha que soltou. A marinha sempre escalando pra pegar. Não, não tem como me reviver, não, cara. Tem não, tem não. Tenha cuidado. Essa área está cheia. Gás venenoso. Saia daí. O mais rápido possível. Porque você não vem me buscar. Você não é o... Patrão. Não. E esse fodão aí... Foi o cara que disse, ó... Foi o cara que roubaram as gemas dele. Foi uma coisa assim. Cara, eita. Pega aí, pô. Pra mim. Olha, eu não sei se foi impressão minha, mas eu... Pode ter sido. Mas eu acho que eu vi um gibi em que esse Adam Wallach... Ele é do mal. Ou não? Ah, não sei, é. Posso estar ficando doido? Eu... Eu acho que ele é viado, mas fora isso, não sei não. É do mal, não. Ai, caramba. Olha o Parcha. Isso porém. É fogo, cara. Usando o Zan. É, né. E eu não sei se isso é dente ou é... Tubo de respiração do Wolverine, né? É meio estranho. Não sei se ele tem maxilar. Eu acho que esse chefe é o mundo. E eu não sei se perceberam, mas nesse jogo não existe cópia do Homem-Aranha nem do... Do Capitão América, mas do... Do Hulk, do Wolverine e do Homem-de-Ferro você vê milhões, né? É verdade. Uma cópia do Homem-Aranha é ser apelona, hein? Ia. Mas do Capitão América é ser uma bosta. Sabe por que que eu vou morrer nesse chefe? Eu boto dois minutinhos aí, eu vou tomar um crédito. Beleza. Eu acho que eu morro nesse chefe... Espero que o Fabio não morre nesse tempo. Eu acho que eu vou morrer nesse chefe por causa do... Dos lasers que... Do Life, é. Não, e dos lasers que ficam soltando. Se bem que... Pior que se você destruir o laser ele reaparece, então cuidado. Mas eu vou tentar, né? Mas é um tempo... É um tempo curto que você tem pra poder... Você tenta destruir pelo menos um. Que aí você ganha um tempo de fazer uma sequência... Pra depois ele reaparecer. Então vamos lá. Seja... Seja o que... A dano, o Warlock quiser. No meu Let's Play eu fui com o Hulk. Foi meio complicado. Ali que eu matei nas contas. E você ainda tá com o Life baixo aqui. Ai, caramba! Aí... Tô assento pra você. Você viu o cara... Ainda tá indo. Você viu como ele começou? Não, não. Começou agora, no meu. Mesmo se você morrer, não... Só... Você espera pelo menos... Terminado de... A arada se pelo menos deu uma sequência foda aqui. Você se amou aliviado. Você vai ver o que ele fez comigo. Caralho, não vi não ainda, não. Eita porra! Os lasers... Ai, 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 ai. Eu não consigo bater nele parado. Agora. Ah, cara! Não acredito, meu. Pior que não dá pra bater no... Desde os bichos. Um hit, eu matava ele. Ele me matou. Eita, morreu, foi? Eita, caralho. Vamos esperar o Cleiton aí pra... Você acaba de viver, né? Tu tava dando a sequência. Tu tava no cotovelo, assim, pra pegar no... Ui, cara! Eu já tinha iniciado o golpe, meu. Pô, cara. Foi, foi, foi. Pô, mas tu chegou longe pra caralho, bicho. Ai! Só terminar essa pra depois enfrentar... A Nebula, né? Uma mulher aí que eu não sei o que é. É Nebula. E depois o Thanos. E aí, finalizar o jogo, pô. Uma vida só. Jogando só com um personagem. Que pena, cara. Apesar que muita gente acha Homem-Aranha fácil. Mas tem fase difícil, que é a fase da água. Foi. Homem-Aranha. Não, e o Black Heart, você vai ver o aperto que eu tive lá, cara. Foi igual. Tem uns cantos um pouco mais complicados. Foi igual. Mas na água, você tava com a gema da velocidade já, né? Tava. É, então pelo menos não foi tão... Não tô tanto problema. Mas mesmo assim, pô. Tem fase que favorece outros personagens. E o personagem pra mim, que é o mais fácil, é o Homem-de-Ferro. Porque o Homem-de-Ferro, ele é bom em todas as fases, praticamente. É. Pô, mas eu vou te dizer, cara. Se eu tivesse matado esse carinha aí, eu conseguiria zerar o jogo. Porque a Nébula, como a minha Aranha, é fácil. Chegou o Cleiton. Ok, tô de volta. Cleiton. Pronto, aí no caso, o Fábio morreu. Aí a gente vai se despedir da galera aqui. Numa próxima a gente continua, né? Fazendo... É o que? Isso aqui é um desafio triplo, né? Ou pode ser mais, né? Dependendo da quantidade de pessoas que batem. É, dependendo da galera que tiver. Né. Pois é. Fica pra próxima, né? E próximos outros jogos virão e... Ah, mas parabéns aí. Você chegou longe, mano. O Fábio vingou a gente aí. Quase faltava só um pouquinho pra ele matar o chefe e depois matar o chefe final. Eu consegui matar quem... Não, parabéns pros dois. Vocês chegaram longe pra caralho. Não, eu morri na segunda fase. Não, pelo menos eu consegui matar todos que mataram vocês, né? Então... Tão vingados. Vingados. É, tão vingados, tão vingados. Pois é. Fica pra próxima. Tem muito jogo bacana pra gente fazer isso daí. E... Pelo menos ficou interessante, né? Porque mesmo o Fábio jogando sozinho, a gente tá sempre conversando, interagindo. Né? E... É interessante dessa forma. Então até mais, galera. Uma próxima aí. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Falou. Aí, aí. Falou. Falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri